E hoje, fazendo o bem na cozinha, receita boa, saborosa, a gente vai aprender a fazer um bolo de banana. E é um bolo que a banana vai na massa, ainda fica com os pedacinhos no meio, bem cremosinho, uma delícia. E quem nos ensina é a Jéssica Moura. Bolo de banana, quem não gosta, né Jéssica? Não é bom. Eu mesma amo. Vamos com a boa. Vender. A banana é bom demais. Não é? Eu adoro. E banana tem vitamina, a banana faz bem pra gente, não é Jéssica? Faz muito, é gostoso porque a gente consegue dar pras crianças e eles nem percebem que estão comendo. E ó, a banana, gente, pra quem não sabe, ela é rica em triptofano e que vai agir ali naquele sintoma de tristeza, depressão. Tá com vontade de dar risada? Coma mais banana, tá bom? Bora aprender. E eu acabei de aprender porque eu não sabia. Então, coma mais banana. E criança precisa comer banana. Não é? É bem simples essa massa. É legal porque, às vezes, aquela banana que a gente tá perdendo, ela tem que ser bem madurinha. Tá. Então, a gente vai começar. Aqui eu já adiantei o passo da clara em neve, tá? Deixa eu levantar aqui. Então, a gente já tem as claras e neve, são três claras, tá, gente? Ó, aqui a gema. Três gemas. Isso. Precisa de uma aqui. E aqui, o açúcar. O açúcar. São duas xícaras de açúcar. Isso. Aqui. Aí eu já vou começar a fazer barulho. Pode ir. Quando a massa fica assim, cremosa. A gema com o açúcar e a clara, aí a gente já começa a colocar, misturando um pouco de farinha e um pouco do óleo. Tá ok. Vai mesclando. Maria Seno, mobile a mobile, mobile a mobile, 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 mobile a mobile. Eu tenho uma bonita que lhe sube elevada. Eu tenho uma bonita que lhe sube elevada. Eu tenho uma bonita que lhe sube elevada. Essa música de banana é boa demais, né, Curuminha? A gente se diverte há tempos com ela. Eu adoro. Aí parece que a massa não vai dar certo porque ela fica meio pesada pela quantidade da farinha e vai pouco óleo. Tá. Então o que vai dar o ponto é a banana. A banana aqui ó, toda já amassadinha. Isso. Você vai usar... Seis bananas nanicas. Seis bananas. Isso, ou banana d'água, né, em algumas cidades são banana d'água. E aí eu gosto de amassar umas quatro bem amassadinhas e as últimas duas eu deixo mais pedaçudo. Tá. Tá? Então ó, vou colocar a telinha agora da receita completa pra você tirar foto, pra você já lembrar direitinho depois de fazer o seu albinho com fotos no celular, albinho de receita. Então vão seis bananas nanicas amassadas, três ovos, duas xícaras de chá de açúcar, duas xícaras de chá de farinha de trigo, uma xícara de chá de óleo, uma colher de sopa de fermento bem cheia. Bem cheia. E separe, porque você vai precisar pra untar e polvilhar, o açúcar e a canela, tá? Bem gostoso. Quem tá anotando, ó, seis bananas nanicas, três ovos, duas xícaras de chá de açúcar, duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de óleo. Isso, e aqui já foi. E já foi, Cláudia. Tá lá. Deixa eu tirar daqui pra poder te aliviar aqui o espaço. Pera só um pouquinho. Deixa eu só tirar essa parte primeiro, que eu vou fazer uma sujeira. Ah, já fez. Já fez. Já fez, tudo bem. Perdão. Aí aqui, agora é só misturar o fermento e tá pronto. Tá. Fermento sempre por último. Isso. E aí a gente só dá aquela... Obrigada, Cláudia. Desculpa. Imagina. Cozinha assim, né, gente? Não é? Cozinha pra gente sujar, limpar. A gente vai se divertindo, brincar com a casinha. Aí ó como que já deu ponto da massa agora. Ela ficou bem mais levinha. Tá. Então aqui agora a gente coloca o fermento. Uhum. Mistura com bastante carinho. Forno já tá pré-aquecido. Pré-aquecido, ligadinho. Pré-aquecido. Pré-aquecido. Isso. Eu untei. Por mais que às vezes a gente unte com aqueles sprays que hoje facilita muito, mesmo assim eu gosto de colocar o açúcar e a canela. Tá. Porque dá aquela caramelizada por fora da massa, tá? E aí aqui então é só pôr na... Ó, bolo de banana é bom, hein, gente? Às vezes você tá precisando aí de uma receita boa de bolo de banana é essa. Seis bananas, três ovos, duas xícaras de açúcar, duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de óleo. Isso. E uma colher de sopa de fermento. Fácil assim. E ela fica diferente porque normalmente os bolos de banana é tudo com a banana já caramelizada, no fundo. Essa aqui não. Ela fica bem fofinha, bem gostosa. E ela cresce, viu, Cláudio? Cresce bem. Quer aproveitar mais a massa? Quero. Dá dó, tem muita massa aqui, ó. Vamos desperdiçar não, aqui ainda tem uma xícara de massa. A gente quer guardar a banana pra fazer o bolo e desperdiçar a massa? Não pode, né? Não, não, não. Adoro essas espátulas, né? Tem gente que chama de pão duro. É, que raspa até... Exatamente, que raspa até o talo. O fundinho. Deixar nada aqui. Vamos fazer esse bolo crescer, fica bem bonito. Boa. Pronto. E aí agora, já vai pro forno. Tá. Esse aí vai pro forno, 180 graus, demora quanto? Demora mais ou menos uns 40 minutinhos. 40 minutos pra sair ele lindo e prontinho. Que aí é só polvilhar o açúcar e a canela pra servir. É só ficar de olho na cor, porque ele fica bem douradinho. Tá. Bem douradinho. Tirou, eu gosto de colocar o açúcar e a canela por cima e voltar mais um pouquinho pro forno. Porque aí aquele açúcar dá uma derretidinha. E aí por isso que fica aquele crocantezinho. Isso. Esse aqui, ó. Ah, que lindo. Deixa eu mostrar a massa. Dá pra ver os pedacinhos de... Deixa eu parar aqui o prato. Dá pra ver os pedacinhos de banana. Tá vendo? Olha. Delícia. É aqui. É bolo fofinho. É bolo seco, não. É bolo molhadinho. Opa, quero um pedação. Aqui ele é pequeno. Agora vai. Hum, delícia. Bom, Clown. Mais cremosinho ainda, que eu pensava. Não é? Com cafezinho. Maravilhoso. Banana pra dar e vender. Amei. Banana, menina. Ah, que gostoso. Banana em guarda e faz trazer. Que delícia. Gostou. Vai para a França, o café, pois é. Amei. Para o Japão, o algodão faz não. Você viu que rapidinho. Gente, que delícia. Coloca a telinha aí na tela de novo. Olha os ingredientes. Aí, ó. É pra fazer seis bananas anicas, três ovos, duas xícaras de açúcar, duas de farinha, uma de óleo, uma de fermento bem cheia e não esquece, untar e polvilhar com açúcar e canela. Capricha no açúcar e canela. Arrasou, Jéssica Moura. Sua receita está ótima, aprovadíssima. Gente, ela está no tocnolar.com.br. Tocnolar.com.br. Ou então, no YouTube, Jéssica Moura, ela tem o canal. E no Face, é tocnolar.tnl. Ou no Insta, tocnolar, tudo juntinho. Não tem como errar. Não. Você encontra a Jéssica, segue ela lá. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bom pra você, viu? Obrigada, igualmente. Eu vou voltar pra te comer todinho, tá bom, bolo de banana.